Professor, estamos aqui então no plantio de Seringueira e o que está acontecendo aqui é o seguinte, aqui já foi feita a sulcação, dá para verificar aqui o sulco, a distância de 7 metros entre uma linha e outra. Após a sulcação, nós vamos fazer a marcação das covas e aqui já está marcado, as covas aqui estão em uma distância de 3 metros entre uma cova e outra. Então esse plantio aqui está sendo feito com espaçamento de 21 metros quadrados. Após a sulcação e a marcação das covas, a gente vai jogar o fósforo. Que nem eu falei anteriormente, o fósforo não gosta de jogar ele embaixo da muda. Então a gente pega 200 gramas de fósforo, que é a medidinha aqui, que foi feita 200 gramas. Aqui é o super simples. Eu jogo aqui, a muda vai ficar aqui em cima, quer dizer, o fósforo está distribuído embaixo da muda. À medida que a muda for crescendo, ela vai absorvendo esse fósforo. Então dá para verificar o fósforo aplicado aqui. Ele tem que ser distribuído.